Boa noite, meus irmãos. Hoje, aqui, Loja Nirvana, dia 20 de maio de 2022, são 18 horas e 6 minutos. Então, o Eric nos traz, na noite de hoje, uma reflexão muito interessante, considerado um dos grandes autores, o Deepak Chopra. Ele é best-seller, tem várias obras publicadas. A grande maioria, best-seller. E, na noite de hoje, o Eric selecionou para a nossa análise, para as nossas reflexões, um texto do Deepak Chopra, chamado Os Mutantes. Nós fizemos um pequeno spoiler no convite de hoje, já adiantando alguma coisa, uma frase do Deepak Chopra, que fala sobre a influência de nossos pensamentos no estado de saúde de cada um de nós. Então, queridos, vamos ouvir o Eric com atenção. Caro amigo, caro irmão da Loja Nirvana, aqui estamos para aprender contigo, aprender a partir de sua palestra. Esteja à vontade, amigo, a palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui de novo falando com vocês sobre o tema saúde e espiritualidade. E hoje eu escolhi esse texto do Deepak Chopra, primeiro Deepak Chopra, como o irmão Sérgio falou. É um médico indiano, mas residente nos Estados Unidos há muito tempo. Ele também trabalhou em vários hospitais nos Estados Unidos. E ele sempre foi precursor, dentro da ciência, de teses e teorias para explicar a consciência, o pensamento, as emoções e sua influência no corpo físico. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é ler o texto dele juntos. Vamos fazer correlações, analogias e ler textos de autores teosóficos e algumas considerações que eu vou fazer que são minhas. E o plano é, caso haja tempo, a gente assistir o TED dele para finalizar a apresentação. Então, é inegável que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm influência direta no nosso corpo. Uma coisa interessante para falar para vocês é que o nosso coração é o fornecedor de oxigênio e nutrientes para os nossos tecidos. Então, através do sangue arterial, que vem oxigenado, é distribuído o oxigênio e os nutrientes para os tecidos. E através do sangue venoso, que faz retorno, você traz os subprodutos das reações químicas. É assim que funciona. Quando você precisa de mais sangue e mais oxigênio, o coração acelera. Por exemplo, quando você vai fazer atividade física, você vai fazer aquele teste de esteira. Alguns de vocês já devem ter feito o ergométrico de esteira com o médico. Quando o médico vai acelerando a esteira ou botando inclinação, ele aumenta a demanda fisiológica do corpo e faz com que o seu coração, para compensar, tenha que acelerar. Então, é normal, é esperado que o seu coração acelere para fornecer mais oxigênio e mais sangue para o trabalho que o seu corpo está fazendo. Bom, olha que interessante. Os homens mais rápidos do mundo, em curta distância, são os corredores de 100 metros, que correm abaixo de 10 segundos, 100 metros. No momento que eles estão, vejam bem, sem fazer atividade nenhuma ainda, eles só alongaram, se prepararam, aqueceram antes. No momento que eles estão, na estaque inicial, para iniciar a corrida sem se mexer, aguardando o estouro do start para correr, eles já estão com o coração acelerado, quase que na frequência máxima da corrida que eles vão ter no final. Isso sem influência nenhuma do corpo. É a mente, é a preparação que ele está fazendo, o mental, que está influenciando diretamente no corpo dele. Então, o Dipak Chopra tem esse texto que eu vou mesclar com algumas citações de autores teosóficos, e nós vamos continuar essa reflexão com ele. Vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí? Vamos lá, vamos para o primeiro slide. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Eu acabei de dar um exemplo no esporte para vocês. Nossas células estão constantemente bisbilhotando, a tradução bisbilhotando, tem outras traduções para isso. Nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico, apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. Bom, eu trouxe aqui uma citação aqui do Geoffrey Hodgson, falando desse livro Meditações sobre a Vida Oculta, falando do desenvolvimento do corpo físico sendo orientado ou sendo reflexo do desenvolvimento espiritual e trazendo influências em todo o funcionamento do corpo, tá? Então, ele nos diz aqui, o Geoffrey Hodgson. O desenvolvimento da consciência é acompanhado por um desenvolvimento orgânico paralelo ao cérebro, cérebro físico, incluindo uma ampliação da faixa de resposta vibratória de ambas as glândulas. Ele está se referindo aí à pituitária e à pineal, duas glândulas que nós já conhecemos. Estão associadas aos dois primeiros chakras de cima, né? Suas polaridades, positiva e negativa, tornam-se acentuadas devido ao aumento de suas atividades como receptoras e transmissoras, de modo que se estabelece entre elas uma interação direta, em termos de eletricidade, em campo magnético. O terceiro ventrículo do cérebro está incluso nesse campo, completando a constituição de um mecanismo tripartido para a manifestação do tríplice eu através do cérebro. Então, Geoffrey Hodgson, até antes do... do Deepak Chopra aí, ele já apresentava algumas explicações ou teorias para mostrar que o desenvolvimento ou o controle das emoções e do pensamento vai se refletir no corpo. Quando ele fala aí desse eixo da pineal e da pituitária, ele está falando das glândulas que vão controlar todas as outras do corpo. Então, o nosso corpo funciona a partir de hormônios. Os hormônios, eles desencadeiam quase todas as reações, se não todas as reações no nosso corpo. Ou seja, as glândulas, sem esquecer dos chácaras que estão ligadas a elas, que permeiam a energia necessária, as glândulas controlam o nosso corpo físico. E se você tem na sua evolução um controle ou um aprimoramento da pineal e da hipófise, da pineal e da pituitária, você vai conseguir controlar melhor o seu corpo, em consequência, a sua saúde. Vamos a mais um slide do TIPAC. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante que não passa de um fio de pensamento libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Eu acho que todos nós já vivemos isso, vivemos, continuamos a viver. Temos vivido isso. Você pensa em algo do passado, mesmo de um passado mais longínquo, que te deixou muito aflito, você sente seu coração acelerar. Acabei de dar um exemplo sobre o corredor, mas quando você vive momentos de estresse, você produz um hormônio, a parte do córtex da nossa glândula suprarenal, produz um hormônio chamado cortisol. E nós também produzimos um outro hormônio chamado adrenalina. A adrenalina nos prepara para luta ou fuga. Então, você acelera o coração, direciona o sangue para a parte periférica do corpo, para correr ou para lutar, enfim. E na maior parte das vezes, ao longo do dia, você não dá vazão a isso. Você não luta, você não corre. E aí você acumula o estresse. Agora, existe uma outra... uma outra agravante nisso daí, é que se esses pensamentos... Acabei de dar exemplo de um pensamento longínquo, que te deixou triste, te deixou mal. Se esses pensamentos persistem, aí você já vai ter uma influência que eu vou citar aqui para vocês, através do livro Formas de Pensamento, do Lídio Bitter. Vamos lá. Se o pensamento é egoísta, se o ser que o engendra não pensa-se não em si mesmo, como sucede a maior parte das vezes, a forma vagará constantemente próximo ao seu criador. Está falando da forma pensamento. Sempre pronta a atuar sobre ele próprio, tantas vezes quanto um encontro em estado passivo. Vejamos um exemplo. Um homem que ceda frequentemente a pensamentos impuros, poderá esquecê-los enquanto permaneça engolfado na corrente diária de seus negócios. e não obstante isso, as formas de pensamento flutuam sobre ele como uma espessa nuvem, pois toda a sua atividade mental está dirigida em outra direção e o seu corpo astral é sensível apenas a vibrações similares. Ele está pensando em outra coisa, mas a forma pensamento está lá. Mas quando as atividades exteriores diminuem, quando o homem se entrega ao descanso depois de trabalho e a sua mente está passiva, sentirá a corrente insidiosa das vibrações impuras dirigir-se para si. Se a sua consciência está desperta até certo grau, ele se aperceberá do fato que acabamos de explicar e dirá que essa tentação é obra do diabo. Contudo, a verdade é que esse assalto do mal não vem do exterior, se não em aparência, pois na realidade é a reação de suas próprias formas, pensamento. Na verdade, ela é vivificada e autoalimentada por ele mesmo. Então, quanto mais intensamente você se entrega a pensamentos negativos, mais difícil é sair desse estado porque você alimenta de uma forma real, pensamento, com constituição de matéria elemental que está perto de você. É por isso que quando a gente fala em depressão, realmente, enquanto estado patológico, é necessária uma força de vontade extrema, se não uma ajuda externa também de muita força para que se consiga sair. Vamos lá, mais uma de Pachopra. Suas células estão constantemente processando as experiências e metabolizando-as de acordo com seus pontos de vista pessoais. Não se pode simplesmente captar dados brutos e carimbá-los com o julgamento. Você se transforma na interpretação quando a internaliza. Você, de novo, os pensamentos persistentes ou um estado emocional persistente, você é pessimista o tempo inteiro, você só enxerga o copo vazio, sabe a história do meio copo? Olha, eu tenho meio copo cheio, eu tenho meio copo vazio. Você enxerga sempre o copo vazio. Você dá sempre uma interpretação negativa, você internaliza aquilo o tempo inteiro. Parece que o mundo vira negativo para você. o oposto também é verdadeiro e o positivo também vai trazer consequências positivas para você. Bom, o Lidipita, mais uma vez, num outro livro chamado Lado Cudo das Coisas, ele nos diz O homem ordinário o homem ordinário despende força em muitas coisas fúteis, está sempre a desperdiçá-la sem a mínima necessidade justificativa. Algumas vezes ele se deixa possuir de intenso desejo por alguma coisa que lhe é inteiramente desnecessária. Já o parênteses, que o tempo inteiro a gente faz isso, a maior parte das vezes a gente não consegue e a frustração vai aumentar. Ou se atormenta por causa de males imaginários que supõem iminentes. Ou ainda se sente tomado de profunda depressão sem saber exatamente porquê, mas, alegue o que alegar como causa ostensiva, o fato é que se deixa ficar mais ou menos em estado de excitamento e agitação porque não aceita as coisas filosoficamente e não se conforma com aquela antiga e sábia máxima segundo a qual o que nos acontece vindo do mundo exterior não tem grande importância e as mais das vezes carece absolutamente de importância. Os pensamentos e as emoções da multidão comparam-se aos habitantes de um formigueiro em agitação, todos se precipitando louca e desordenadamente em diferentes direções, semeando pânico e tumulto. E precisamente por isso é que os ocultistas se esquivam à multidão, salvo quando o dever os obriga dela participar. Ao estudante de ocultismo se faz especialmente necessário evitar semelhante dissipação de energia. Vamos lá. Mais um livro de Pachó para aqui. Quem está deprimido por causa da perda de um emprego projeta tristeza por toda parte do corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro reduz. O nível de hormônios baixa. O ciclo de sono é interrompido. Os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele tornam-se distorcidos. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos. E até suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. eu queria citar aqui eu não encontrei o artigo publicado eu teria que buscar e pagar revista para isso mas tem alguns artigos publicados sobre exame de sangue que pode de alguma maneira detectar estados emocionais. Eu não quero falar mais profundamente disso sem ter os artigos na mão para que a gente possa refletir. mas é fato que os estados emocionais podem ser podem e devem ser detectados no futuro próximo nas análises que fazemos do corpo físico. Como oposto é verdadeiro o corpo reflete muitas vezes o seu estado emocional no seu gestual no seu gestual mas não em exames clínicos que pode ser o futuro mas eu tenho aqui mais uma citação do para falar sobre isso outra fonte infelizmente comum do desperdício de energia é aquela ansiedade a que eu já me referi como um sério obstáculo no caminho da paz inúmeras pessoas estão frequentemente antecipando acontecimentos infaustos para si mesmos e para os que eles amam afligindo-se com medo da morte e o que virá depois dela com receio de um desastre financeiro ou a perda de posição social lembre-se nós criamos o ambiente mental que alimentamos então se você fica o tempo todo pensando nisso você vai ser você vai retroalimentar essa forma com essa inútil aflição se disperse grande com essa inútil aflição se disperse grande soma de energia mas todos esses temores insensatos desaparecem num homem que sabe ser o mundo regido por uma lei de absoluta justiça que o progresso em direção ao mais alto é a vontade divina para ele e que ele próprio é a única pessoa que pode retardar esse progresso do qual não será excetuado e que tudo quanto lhe suceder no seu caminho seja o que for significa ajuda para ele deixa então de se afligir e de ter medo por si pelos outros simplesmente marcha para frente e cumpre seu dever do melhor modo que lhe é possível certo de que assim procedendo tudo lhe correrá bem sabe que o afligir-se a ninguém ajuda e nunca foi de utilidade a quem quer que seja mas pelo contrário é um dos fatores responsáveis por muita coisa ruim inclusive desperdiçamento de energia e o homem que sabe abstência de empregar sua força em emoções mal dirigidas vamos lá voltando para o Deepak Chopra todo esse perfil bioquímico será drasticamente alterado quando a pessoa encontra uma nova posição isso reforça a grande necessidade de usar a nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos a ansiedade por causa de um exame acaba passando assim como a depressão por causa de um emprego perdido então o foco na negatividade ou no no que se chama de sofrimento é é algo que vai vai alimentar um estado negativo para o corpo físico então o que é esse estado negativo para o corpo físico são doenças são males são dores que se manifestam não porque o próprio funcionamento do corpo físico está está errado ou de alguma maneira não está não está bem mas porque as emoções que você está reforçando junto com os pensamentos que você está alimentando estão se se manifestando no corpo físico né aí eu trouxe a Rada Burnier sobre o caminho do autoconhecimento como resultado desse desejo infundável de mais e mais objetos para a suposta segurança e bem-estar foi criada uma vasta organização que cria incontáveis objetos fábricas mercados sistemas bancários rede de comunicação e assim por diante agora o homem é vítima de sua própria organização e se sente como uma peça de engrenagem numa enorme máquina sofrendo com a sensação de alienação que é um sintoma dos tempos atuais tudo isso porque o que era inicialmente um simples instinto biológico de autoconservação tornou-se para o ser humano um impulso psicológico do qual ele nem sequer está consciente e que é incapaz de frear mas que precisa conter para ser livre ela fala anteriormente no instinto animal de sobrevivência baseado na reprodução e na alimentação e como o homem detorpou esse caminho e criou novos pseudo interesses reais e continua buscando eles incessantemente e se frustrando a busca frenética de segurança e prazer se tornou ela própria uma ameaça à segurança a recusa a olhar para os interesses psicológicos dentro de si mesmo leva o homem a tentar se realizar febrilmente buscando cada vez mais coisas do mundo exterior e tentando sempre se tornar algo diferente do que é as atividades mentais com que ele se satisfaz superficialmente fazem devido a sua própria natureza com que ele se sinta vazio por dentro e o levam a procurar alguma compensação através da aquisição de poder propriedades e prazeres a corrida por essa aquisição obviamente é perigosa e causa frustração mais uma parte do texto a parte final do texto o processo de envelhecimento contudo tem que ser combatido a cada dia Shakespeare não estava sendo metafórico quando Próspero disse nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos isso é uma peça do Shakespeare chamada Tempestade você quer saber como está seu corpo hoje? lembre-se do que pensou ontem quer saber como estará seu corpo amanhã? olhe seus pensamentos hoje ou você abre seu coração ou algum cardiologista o fará por você bom eu acho que essa parte final do texto é um ódio além do karma além de além dele falar do físico quer dizer ele fala aqui do físico dos seus pensamentos do seu do seu sua maneira de sentir e pensar influenciar no seu próprio corpo físico no futuro a gente transcende esse conceito para o próprio karma o karma que a gente está criando agora que é o criamana karma que vai estar influenciando diretamente no nosso futuro seja ele o karma mental emocional e físico também e o que a gente está fazendo agora também vai influenciar no nosso karma total a ser resgatado o nosso sântita karma o karma inteiro porque a maneira como a gente aprende ou muda as nossas vibrações perante certas situações pode influenciar no futuro até na próxima vida também não é isso? Então esse texto termina aqui e eu tenho a última reflexão aqui lá do Oculto das Coisas do Lid Bitter A lei de causa e efeito opera assim na matéria sutil como na matéria densa e por conseguinte a energia que pusermos em ação pode alcançar o seu objetivo e produzir resultado não resta dúvida que a imagem ou a ideia que desejamos pôr diante do homem visando seu bem-estar ou ajuda o alcançará e ela se apresente com nitidez a sua mente dependerá primeiro da precisão do contorno que tenhamos sido capazes de lidar e segundo do estado mental do receptor da ocasião pode ele estar de tal modo ocupado com pensamentos a respeito de suas provações e sofrimentos que haverá pouco lugar para que a ideia chegue a introduzir-se mas nesse caso nossa forma pensamento ficará simplesmente esperando a oportunidade ele está falando aqui da ajuda ao próximo quando nós geramos pensamentos de ajuda ao próximo vamos retomar aqui a forma pensamento ficará simplesmente esperando a oportunidade e quando sua atenção for desviada ou o cansaço obrigar a suspender sua atividade mental o nosso pensamento logo se insinuará para cumprir a influência bem-fazeja há muitos casos em que a melhor boa vontade nada pode fazer fisicamente mas não há hipótese admissível em que no mundo mental ou astral um alívio não seja proporcionado por um pensamento firme e concentrado de afeto bem eu vou parar aqui a vou parar aqui a exibição de tela e temos tempo que a gente vai a gente vai prosseguir agora ouvindo um pouquinho mais do Deepak Chopra são 10 minutos apenas o TED dele tá certo e aí a gente vai fazer nossas considerações finais então eu vou compartilhar a tela é um vídeo aqui para todos ouvirem a gente vai a gente vai a gente vai Discover your true self, resurrect your soul, influence the markers of aging at a cellular level, the level of cell biology, and actually discover who you really are. But before we do that, the first thing I want to share with you is that you have to change your perception of your physical body. Because we're talking about literally reinventing the body. Your physical body is not physical. Your material body is not material. You have to start thinking of your body as an activity, as a process, if I may say so, instead of a noun, as a verb, an activity. So our bodies are constantly in the river of change and transformation. The Greek philosopher Heraclitus said, no man can step into the same river twice because it's a new man and it's a new river. Likewise, your true self cannot step into the same flesh and bones twice because in every moment of your life, you're actually in the river of change, which is your physical body. Through processes like eating, breathing, digestion, metabolism, illumination, sensory experience, thoughts, feelings, emotions, desires, memories, imagination, creativity, intention, intuition, inspiration. Your body is in transformation. In fact, the physical bodies that you're using right now to listen to my lecture are not the ones that you came in from Times Square a few minutes ago. Even with one breath that you breathe in, you breathe in 10 to the power of 22 atoms, which is a huge amount of stuff that comes from everywhere in your environment, ends up as your cells, your heart, your brain, your kidneys. With every breath that you breathe out, you're literally breathing out at the atomic level, bits and pieces of your heart and kidney and brain tissue. And technically speaking, we're all intimately sharing our organs with each other right this moment. In fact, there are studies, mathematical calculations that can show you without a shadow of doubt, that right this moment, you might have a million atoms that were once in the body of Jesus Christ or Buddha or Genghis Khan or anyone else you want to think about. In just the last three weeks, a quadrillion atoms have gone through your body that have gone through the body of every other living species on this planet. So think of a tree in Africa, a squirrel in Siberia, a peasant in China, you have stuff in your body, which is actually non-stuff, that was there only three weeks ago. None of the atoms in your body are the ones that you were born with, none. They were manufactured in the crucible of stars, and in fact, the atoms in this hand and the atoms here may have come from different stars. The carbon, the hydrogen, the oxygen, that is right now circulating in your body, is not even a material entity, it's a process. Once you understand that your body is a process, then you can engage in reinventing the body. And you do so by very simple, fundamental activities that you pay attention to. So let me tell you what are the most important fundamental activities. Sleep. When you sleep, your body rejuvenates itself, repairs itself. Not only your brain, but the rest of your body. The second thing, meditation. We now have actually scientific proof that a daily practice of meditation, and we have done these studies with places like scientists at Harvard and Mount Sinai here in New York and University of California. Within our study, within four days of meditation, people increased the enzyme that controls biological age by almost 40% in four days. And then we took those samples, and we sent them to our teams, as I said, in these institutions, and we showed that the entire genome starts to express itself in a different way. You don't change the sequence of nucleotides in your body, but there are genes that get upregulated, genes that promote homeostasis or self-regulation or self-repair, and there are genes that get downregulated, genes that activate inflammation. So both inflammation and homeostasis or self-repair are protective mechanisms. When you fall down, you need the inflammatory response to heal yourself. But if that response is exaggerated, then it is the basis of many diseases. Many diseases, including chronic conditions like bronchial asthma, arthritis, many types of cancer, etc., etc., heart disease, inflammatory disorders, are all connected with these diseases. So when the genes get downregulated for inflammation, the genes get upregulated, you're literally changing the activity of your genes and the enzymes that control cellular aging. And this we have shown already. So here are the few things that really matter. I mentioned sleep, meditation, movement. The more you move, the healthier your body. Don't worry about the kind of exercise you want to do. You can do any exercise. The key thing is to keep moving. The fourth thing is emotional well-being. And somebody in a previous talk mentioned the limbic brain. The limbic brain is that part of your brain that is influenced by your emotions. So when you experience emotions like joy, peace, compassion, empathy, then there's a phenomenon that occurs in your brain. It's called limbic resonance. And the hormones that are secreted and the neuropeptides that are secreted, like oxytocin and dopamine and serotonin and opiates, these are immunomodulators. And they enhance self-healing or self-repair. On the other hand, if you're feeling guilt, hostility, depression, any of the things that create fear in your body, then limbic resonance turns to limbic dissonance. And that starts a disruption of homeostasis. So cultivating those emotions. And finally, diet. A diet that is free of, a diet that's not based on refined foods, manufactured foods, or processed foods. A diet that is more plant-based. And also, perhaps, a Mediterranean diet, which includes fish and olive oil. It's that simple. Sleep, meditation, movement, cultivating healthy emotions. And a healthy diet. So here's the formula. Wake up every day with the intention that you're going to experience a joyful, energetic body. A restful, alert mind. Cultivate the emotions of peace, joy, love, compassion, empathy, and equanimity. And finally, experience lightness of soul. Because at the core of our being is an intelligence that's orchestrating all these activities that I mentioned. You have 600 trillion cells in your body, which is more than all the stars in the Milky Way galaxy. Only, by the way, only 10% of them are human. The rest is what is called the microbiome. So of the 600 trillion cells in your body, most of them are bacteria. You're a walking bacterial colony with a few human cells added. And all of these cells are working together as an ecosystem. And the things I mentioned to you, they influence everything. Diet, particularly, influences the microbiome, which is in our GI tract. And the microbiome and your genes actually regulate each other. So it's a fascinating thing. Our body is star stuff that has learned to self-regulate itself, that has become self-aware, that knows itself, that regulates itself, that evolves. And ultimately, that goes back to the field of pure consciousness, which is a field of infinite possibilities, infinite creativity that takes leaps of evolution. And as we move into the future, I think you'll see that reinventing the body is not a possibility in the future, it's a possibility right now. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. saúde é o pleno fluxo de energia sem obstruções, desde a sua captação, a sua assimilação, a sua eliminação. Qualquer bloqueio que você cause nesse fluxo, e a maior parte dos bloqueios, estou falando agora do mecanismo chácrico aqui, dos chakras, qualquer bloqueio que pode ser feito por uma emoção ou por um pensamento persistente negativo, vai gerar o que ele chama de doença, está certo? Então, depende de nós aí. É isso. Querido Eric, parabéns pela bela exposição, maravilhosa. E agora, contamos com a complementação, algum questionamento dos irmãos que estão aqui na sala conosco, compartilhando, absorvendo esses ensinamentos maravilhosos da noite de hoje. Queridos, estejam à vontade, acho que a Regina Medina está conosco, está em sala também. Então, o Eric está à nossa disposição para um esclarecimento adicional, reforço de algum ponto que ele considere interessante. Queridos, estejam à vontade, por favor.